O que é isso? Vai pular! Ai, eu tô triste Vai pular! Vai pular! Uh, tá tremendo! Desculpa, Zé, porque ele tá pular Estou tentando acompanhar ele Ok? Vai pular! Ai, calma! Bora pra adição Vai pular! Vai pular! Vai pular! Gostei! Manda um beijo! Manda um beijo! Daí! Vai pular! Vai pular! Tchau! 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 Obrigado. 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 Obrigado.